Meus queridos irmãos do Paraná Espírita, meu abraço muito fraterno, com votos de paz para todos nós. O dia de hoje, sem dúvida, se reveste de muita importância para nós. Sempre que temos ensejo de abordar as questões relativas à nossa vida espírita, aos nossos compromissos para com o Espiritismo, se reveste de um valor e de um brilho transcendentes. Nós vivemos uma era, uma época, de muita dificuldade mundo afora. Agora, não há um só escaninho da vida social terrestre que não esteja atravessando dificuldades de variados teores, dados os momentos evolutivos da criatura humana. Nessa hora densa do mundo, o Criador permite que um grupo agigantado de almas relacionadas com a evolução do planeta voltem às reencarnações. Muitos espíritos que, durante muito tempo, estiveram aprisionados em regiões complexas da erraticidade, muitas almas em estado de profundos sofrimentos, que se demoraram nessas praias do além estão recebendo por parte da divindade representada junto a nós por Jesus de Nazaré, ensejos enriquecedores de voltar à terra, de se reajustarem, de se renovarem intimamente nesse período em que o nosso planeta, diante das sublimes leis, é compelido a um processo de maturidade geológica, a um processo de amadurecimento moral, naquele sentido que aprendemos a chamar de mudança de fase evolutiva. Desde muito tempo estamos ouvindo as mensagens dos imortais referentes ao fato de que muitos espíritos, nesse processo, nessa troca de mundo, de expiação e de provas para o de regeneração, já não estariam tendo ensejo de renascer no planeta terrestre, nada obstante. Há outros variados que estão recebendo essa chance em grandes magotes de vir à terra, tendo, como se diz hoje nas áreas do direito e da política, o direito de ampla defesa. Então eles vêm para que eles próprios se certifiquem de terem feito bom proveito da oportunidade que Jesus nos deu ou de não terem feito bom proveito dessa ensancha. Por isso, a terra inteira, nas áreas da política, da administração, das ciências, das artes, nas áreas dos esportes, em todas as áreas, nós temos encontrado elementos confusos, dificuldades homéricas, desarranjos morais, corrupção, basta que leiamos jornais e revistas e vamos encontrar nos esportes quanto nas religiões. esse homem atormentado destes tempos. Se todos os segmentos sociais foram invadidos por essas criaturas que somos nós, marcadas por suas deficiências individuais e grupais, não seria o movimento espírita que estaria liberado de viver essa hecatombe. Não adianta o discurso de que a doutrina espírita é luz, é clara, é objetiva, é luminosa para espíritos que não estão ligando para objetividade nem para luz qualquer. Desejam colocar para fora seu patrimônio egóico, seus tormentos da intimidade como se esses tormentos devessem governar o planeta. Então nós achamos desde a estrutura das famílias o desconcerto, o desacerto, o desequilíbrio que é derramado para a sociedade e já nos lembramos de Allan Kardec ao escrever uma nota em O Livro dos Espíritos quando vemos a qualidade de indivíduos que diariamente é colocada na corrente social, bem podemos admitir as consequências disso para a sociedade do futuro. Desse modo, não nos cabe estranhar que no nosso movimento espírita que teria tudo para ser levado com seriedade, com grandeza, de modo a nos catapultar em definitivo dessas lutas terrenas para esse aldilá luminoso, ainda achamos as competições, as querelas vazias, o desamor, o ódio, o desmazelo, a corrupção, a busca de poder tão mesquinhos que achamos lá fora no mundo comum. São esses mesmos espíritos que vivemos no mundo comum os que estamos entranhados no movimento espírita. Basta olharmos o movimento católico, os movimentos protestantes, evangélicos, reformados, o movimento judeu, islâmico, budista, não escapa um sequer que não tenha recebido essa mancha dos caracteres humanos que a eles acorreram ao longo do tempo. Dispostos a entender isso, cabe-nos certificar-nos de que lado dessa dificuldade nos achamos, se estamos dispostos a crescer, a avançar, a buscar com Cristo a nossa renovação, ou se queremos mesmo jogar a toalha e pagar para ver se tudo isso que o espiritismo prega é ou não verdade. É um desafio, o momento terrestre que estamos vivendo e por isso um encontro como este em que a nossa proposta é a da reflexão, sem que particularmente eu tenha qualquer ideia de impor qualquer coisa a qualquer dos senhores, mas retomar as reflexões do espiritismo, do evangelho do Cristo, para que nós em conjunto sobre elas reflitamos, porque cada qual responderá por si como alegou Jesus, a cada um será concedido conforme suas obras, e por isso vibro para que o nosso encontro tenha esse êxito de nos permitir no contato dessas reflexões aprumar o passo ou confirmar o passo nas tarefas que assumimos diante do consolador à frente da doutrina espírita para produzir a nossa felicidade individual quanto à felicidade daqueles que nos cercam, seja no circuito da família, seja na mais ampla sociedade. Desse modo, queremos iniciar nossas reflexões trabalhando com vocês aquilo que será alvo de nossa manhã. na parte da manhã vocês vão me ouvir. Vou posicionar umas tantas coisas calcados nos textos que aqui estão e depois do intervalo do almoço, quando voltarmos, aí os senhores vão trabalhar em cima de um texto de Allan Kardec para que possamos, ao cabo desse trabalho, sacarmos algumas conclusões vitais para o trabalho do nosso movimento espírita, do nosso centro espírita em particular. A proposta toda será sempre dirigida para o centro espírita, que é o alvo do nosso trabalho. Propusemos como título o centro espírita e o espiritismo. Haja vista encontrarmos muitos centros espíritas que nunca ouviram falar de espiritismo. Estão vivendo em função dos achismos dos seus dirigentes. Copiando modas daqui e dali, mas o nome espiritismo hoje vende. O nome espiritismo, por mais que não pareça, chama atenção e por isso o indivíduo coloca o nome de centro espírita no clube que ele funda, porque é mais conveniente esconder o clube sob o nome da doutrina espírita. Por isso vamos trabalhar em cima disto, refletirmos em cima disto. Proponho-lhes que como teremos muitas horas de trabalho, aquilo que eu esteja falando e que algum dos senhores sinta que precisa me abordar, fazer uma pergunta para continuar entendendo ou acompanhando o raciocínio ou para me dar algum subsídio, nós ficaremos à vontade quanto a isto, para criar essa dinâmica da interlocução. No entanto, se for uma pergunta a respeito de alguma coisa baseado no que tenhamos falado, eu sugiro que deixemos para o final do trabalho, porque na parte finalista do trabalho, teremos um espaço para colocarmos as perguntas e podermos trabalhá-las um pouco mais. mas as perguntas durante o trabalho são essas perguntas que a gente precisa fazer para continuar o raciocínio. E aí vamos dar essa dinâmica à nossa atividade. Se for um momento que eu preciso concluir o raciocínio, eu peço que me espere um pouquinho. E se não, a gente interrompe a conversa, etc., e vamos ganhando já durante as nossas exposições esse elemento, esclarecimento que seja necessário. Tem um título lá, antes dessa definição, isto, o centro espírita e o espiritismo, por mais que não pareça, o título é importante, nossa proposta, vamos pensar no centro espírita à luz do espiritismo. Todos os enfoques relativos ao centro espírita estarão relacionados ao espiritismo. e não a titia que fundou, a vovô que fundou, a média que passou por aqui, não, nada disso, nós vamos trabalhar a ideia de centro espírita segundo o espiritismo. Então, vamos à definição, por favor. Esse texto de Bezerra de Menezes, recolhemos de uma mensagem longa, que o espírito Bezerra de Menezes escreveu por meio de Chico Xavier, e que foi publicada na década de 1970, pelo Anuário Espírita de Araras. Não me recordo qual foi o ano, se foi 72, 73, me dou conta de que deve ter sido a partir de 74 esse texto. Quem entrar no site do ID, do Instituto Espírita de Araras, Instituto Espírita de Araras, o ID de Araras, Instituto de Difusão Espírita, certamente poderá localizar as mensagens recebidas por Chico Xavier, e que o Anuário vem publicando, ou que publicou na década de 1970. Essa está lá, doutor Bezerra, dizendo que o Centro Espírita é o educandário básico da mente popular. Quando falamos em educandário básico, duas coisas nos levam de imediato a refletir. Quando falamos em educandário, obrigatoriamente, é um locus educacional. É um lugar em que quem vive ali, quem atua ali, está interessado nessa proposta educacional. É um educandário. Logo, fundamentalmente, a Severa Bezerra de Menezes, o Centro Espírita é um locus de educação. E Allan Kardec já havia dito no livro dos Espíritos, que educar é a arte de formar o caráter, ou de formar caracteres. Logo, se o Centro Espírita é um educandário, a sua missão é trabalhar caracteres. É formar caracteres ou reformar caracteres, porque muitos de nós já chegamos ao Centro Espírita amadurecidos fisicamente, psicologicamente, cheios das marcas do mundo, com os hábitos do mundo, que são muito difíceis de desarraigados. Desse modo, seria um processo de reeducação. E todo processo de reeducação, ele é mais complexo do que o processo propriamente da educação. Porque reeducar significa fazer aquilo que não foi feito no período anterior. A criança que não foi educada, agora, na juventude, o processo da reeducação propõe maiores dificuldades, porque a criatura já tem armazenadas em si umas tantas experiências, algumas lesivas à sua sanidade moral, à sua saúde espiritual. Então, retirar isto é complicado. Quem trabalha nas áreas de psicologia vai identificar um número enorme de clientes que chega, de pacientes que chega, com problemas amarrados à sua infância, à relação com sua mãe, com seu pai, com a família, com a sociedade, consigo mesma, com seu corpo. E, como já se passou muito tempo, aquilo se foi enraizando na personalidade, no psiquismo. Às vezes, a criatura racionalmente entende que precisa mudar, mas ela não tem forças para transformar estruturas que, desde a sua infância, foram enraizadas, enraizadas em sua mente, em sua personalidade, em sua individualidade. De modo que, muitos de nós chegamos ao espiritismo, também com essas coisas enraizadas, e o indivíduo aprende o espiritismo, acha bonito o espiritismo, deseja trabalhar segundo o espiritismo, mas o homem velho, como aprendemos a chamar com Paulo de Tarso, ele explode ao nível da consciência, e volta e meia nós estamos fazendo um monte de tolices, que racionalmente a gente já sabe que não deveria fazer. A isso se chama um condicionamento, o que levou a Paulo de Tarso dizer? O bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu já não quero, esse eu ainda faço, olha o nível do condicionamento nosso, de modo que muitas vezes, nós sabemos em nível de razão, o que é que deve ser feito, como é que devemos proceder, mas ao nível da emoção, a gente não consegue, ainda não consegue, e é aí que deve bater a tecla do nosso esforço pessoal, não podemos nos acomodar, ah, eu não consigo, ah, comigo não tem jeito, só na outra encarnação, porque nós não sabemos quando será a nossa outra encarnação, e não sabemos onde será a nossa outra encarnação, se eu deixo um monte de coisas para corrigir na outra encarnação, e renasço num país islâmico, estou frito, e renasço num lar protestante, que prefira me ver morto, a me envolver com essas coisas, de espiritismo, estou morto, de modo que, enquanto é hoje, lembremos de Jesus, vem hoje, trabalhar na vinha do Senhor, vem hoje, hoje nesta atualidade, enquanto eu tenho lucidez, enquanto eu posso, enquanto eu tenho oportunidades, amanhã eu já não sei, quando reencarnarei, e nem onde reencarnarei, em que condições eu voltarei à terra, autista, esquizofrênico, paralítico, cego, surdo, mudo, então, hoje que eu tenho todos os meus implementos que me permitem fazer aprendizados, deixa eu fazer, muita gente que vem à terra sem nenhum problema físico, sem nenhuma desarmonia mental de vulto, costuma imaginar que já seja um espírito acima de qualquer suspeita, ele não está pagando nada, em termos da sua saúde, de sua complexidade familiar, mas o que nós aprendemos na doutrina espírita, é que muitas vezes a gente vem em condições maravilhosas nesta encarnação, porque ainda não tem tutano para pagar o que deve, a divindade primeiro nos nutre, fortalece nosso tutano moral, e depois entrega a conta, agora que você já está fortinho, meu filho, vamos à luta, então vamos nos fortalecer o máximo, vamos aprender o melhor, vamos fazer o que seja melhor para nós, porque nós não sabemos como será o amanhã, ninguém imagine que porque não tem grandes problemas hoje, é porque já está acima de qualquer suspeita, a misericórdia divina nos permite fortalecer primeiro e depois resgatar o que devemos, ouvi de Chico Xavier oportunamente ele nos dizer fazendo o seu comentário na reunião do grupo espírita da prece os erros que nós cometemos em atacado a divindade nos permite pagar em suaves prestações então vamos admitir que nós estejamos acertando nossos débitos com a consciência cósmica em suaves prestações daí o centro espírita ser esse educandário mas doutor Bezerra não diz apenas que é um educandário é um educandário básico fundamental é desse educandário que partem as outras coisas do nosso aprendizado espiritual educandário básico é porque ele nos ensina os fundamentos da doutrina espírita ensina a mente popular a nossa mente é o centro espírita não adianta eu querer fazer do centro espírita o carnaval qualquer porque ele será ele precisará ser o educandário básico ali começamos a fazer nosso aprendizado e daqui a pouco quando nós estivermos vendo as funções do centro espírita certamente vamos nos dar conta disto como o centro espírita é um educandário básico da mente popular eu gostaria que a gente trabalhasse algumas questões relativas a esse educandário o item A nos leva às denominações coerentes Allan Kardec a sua época tratou de chamar os centros espíritas o primeiro do mundo foi ele que fundou de sociedade sociedade espírita sociedade sociedade de estudos espíritas na França de sua época esse termo sociedade tinha uma conotação que ele podia usar com tranquilidade na medida em que o tempo passa de acordo com os países com a legislação sociedade poderá ter um outro caráter a gente tem que ver a lei do país para verificar se o termo sociedade não acarretem responsabilidades que não são as do centro espírita mas encontramos a época de Kardec núcleo espírita e centro espírita o nome centro espírita é porque ali se centralizavam os estudos as preocupações a divulgação das questões do espiritismo por isso era um centro onde essas coisas se radiavam daí há interesse em que as denominações dos centros espíritas sejam coerentes com a proposta a que ele se devota há de ser educandário há de ser educandário básico então nós podemos pensar em centro espírita sociedade espírita associação espírita núcleo espírita casa espírita mas vamos evitar os nomes que possam confundir a mentalidade das pessoas tenho conhecido pelo Brasil tenda espírita costumeiramente quando nós ouvimos tenda espírita associamos a centros umbandistas a palavra tenda pode ter várias conotações tenda árabe tenda indígena mas no Brasil a ideia de tenda espírita está vinculada ao conceito umbandista que se intitula espírita e que usa certos nomes inclusive centro espírita mas quando se fala entenda espírita o nome já não soa bem com a proposta do educandário básico existe em São Paulo sinagoga espírita então nós verificamos que a ideia de sinagoga espírita é um nome complexo com todo respeito que se tem a quem o deu mas nós não temos sinagoga no sentido de sinagoga judaica o nome sinagoga ele é comprometido com uma relação sociocultural judaica é como se pusesse mesquita espírita se é mesquita não deve ser espírita é mesquita é islâmico então há necessidade de que a gente tenha cuidado às vezes há pessoas muito sentimentais que elas gostariam de dar um nome assim muito excitável e complica a proposta porque se a gente passa na frente de uma tenda espírita a gente não identifica a filosofia confunde se eu passo na frente de uma sinagoga espírita a gente confunde sinagoga espírita é natural compreendermos isto a força que o nome tem conheci um centro espírita muito bom centro espírita em nível de trabalho cujo nome era terreiro espírita e eu perguntei a senhora mais idosa que existia lá que era uma das fundadoras e ela me disse que o começo do trabalho foi num quintal num terreiro não tinha nada a ver com terreiro de umbanda o trabalho começou com crianças num grande quintal que no nordeste chamava de terreiro terreiro de criar galinha terreiro onde as crianças brincam então eles foram chamando de terreiro espírita vamos lá para o terreiro espírita era o lugar era o quintal mas a ideia de terreiro tem outra conotação e quem leia terreiro espírita nunca vai pensar em quintal vai pensar no batuque no bailado no culto afro então o nome já sugere uma ideia o cuidado que a gente vai ter com as denominações mas não apenas essas denominações que levam duplo ou múltiplos sentidos mas às vezes há companheiros que por não conhecer o espiritismo quando fundam o centro eles acham que tem que homenagear a todos os guias que ele tem fé aí põe centro espírita bezerra teresinha Jesus Nazaré José e Maria o nome do centro espírita deve ser objetivo como objetiva é a doutrina os guias não vão ficar aborrecidos se nós não pusermos seus nomes nos centros espírita a gente ficaria porque a gente adora uma posição se não chamar para a mesa aí a gente faz bico mas os guias não senão não seriam guias quando fundamos a nossa casa eu perguntei ao espírito benfeitor ao espírito camilo meu benfeitor espiritual qual era o nome que iríamos dar e ele me disse meu filho o que todos vocês precisam é aprender a viver fraternalmente na proposta kardeciana do trabalho solidariedade e tolerância então mantenhamos no centro espírita um nome que nos recorde sempre esse imperativo fraternidade e ele deu o nome sociedade espírita fraternidade e ele é o cuidador não precisei pôr sociedade espírita irmão camilo sociedade espírita bezerra de menês jesus cristo e camilo nada disto mas o dono da obra da terra é jesus qualquer nome que eu dê ao centro espírita é jesus cristo grande guia e conheci conheço em juiz de fora minas gerais uma instituição que se chama simplesmente casa espírita precisa mais de alguma coisa casa espírita mas as pessoas podem pôr casa de estudos espíritas sendo de estudos espíritas aí varia muito da filosofia do grupo que funda ou da pessoa que funda mas os nomes deverão ser coerentes lembremos que chico chavier não deu nome aos grupos que ele fundou em uberaba senão nomes de virtudes grupo espírita da prece aí surgiram outros grupos da fé porque a proposta dele era a prece ele colocou lá na parede do grupo esta é a casa do senhor francisco canxavier de sua propriedade que se destina ao culto do evangelho no lar então ele botou o grupo espírita da prece mas quando ele foi para uberaba no final da década de 1950 ele criou a comunhão espírita cristã não botou o nome de Emanuel que era o guia dele mas quando o centro foi fundado em Pedro Leopoldo Emanuel propôs que se homenageasse a Luiz Gonzaga e foi pedir a Luiz Gonzaga o Beneplácito centro espírita Luiz Gonzaga não existe nenhum crime mas a proposta está clara centro espírita Luiz Gonzaga homenagem a Luiz Gonzaga pelos vínculos desse espírito com a brasilidade e conta-se que quando Emanuel procurou a Luiz de França São Luiz Gonzaga para pedir-lhe permissão para usar seu nome na chancela de um centro espírita São Luiz teria feito a ele duas exigências ou duas contrapropostas a primeira é de que Chico Xavier dedicasse o médium de Emanuel 70% do seu tempo de trabalho espírita aos necessitados e até ao cabo da vida física Chico fez isto 70% de sua atividade era com os sofredores o que visitou de presídios de hospitais o que atendia na vila dos pássaros pretos em Uberaba debaixo das pontes em Pedro Leopoldo os guetos as mansardas ele fez isso a vida inteira anonimamente e depois que se tornou conhecido com um grupo de companheiros junto dele e a segunda coisa que ele pediu que pediu a Emanuel São Luiz de França era que o espírito Ismael patrono espiritual da pátria brasileira abrisse as portas da reencarnação no Brasil para um grupo enorme de espíritos relacionados com a França porque eles se reencarnavam no território francês e repetiam seus velhos vícios pela indução do fluido local da psicosfera local a criatura reencarnava ali como se recordasse das velhas atividades das velhas tendências e retomavam e o Brasil por ser um país fluidicamente jovem sem processos de carmas em nível coletivo facilitaria aqueles espíritos atrelados à França um processo de renovação e o que passou a ter de franceses renascido no Brasil o que já vinha acontecendo mas em larga escala é digno de nota para que o nome Luiz Gonzaga pudesse tremular no frontispício da casa espírita que Chico fundou então nós percebemos que os centros espíritas precisam ter essa coerência com o nome o mesmo Bezerra de Menezes por meio da mediunidade de Ivone Pereira escreve no livro dramas da obsessão editado pela FEB que os centros espíritas no mundo espiritual são catalogados em função daquilo que se propõe realizar pela seriedade dos seus trabalhos dos seus trabalhadores e diz Bezerra de Menezes que muitos desses centros espíritas são no além catalogados como clubes de lazer para espíritas em hora de folga está no livro então ninguém imagine que eu vou fundar centro espírito que todos vão ser iguais depende do grupo que está trabalhando da seriedade daqueles que estão ali dando seus esforços mas nem sempre para a causa do Cristo e eles são catalogados em função do desejo da disponibilidade para servir das capacidades gerais daí não adianta eu dar um nome pomposo ao centro espírita se o meu comportamento em face do espiritismo não acompanha essa pomposidade do nome denominação é importante vamos adiante a localização física do centro espírita é outra coisa que não deveremos perder de vista é muito comum que os centros espíritas sejam formados sem recursos materiais quase sempre se começa um centro espírita e os companheiros não tem recurso material não tem dinheiro então eles arranjam uma garagem que começam ali um terreiro como o caso que eu citei um lugar um campinho um telheiro ou uma um compartimento da casa de alguém que oferece para que ali seja feito o começo do grupo muitas vezes um grupo espírita começa num culto do lar num culto do evangelho num estudo doutrinário na casa de alguém e dali se vai crescendo como quase sempre as pessoas estão sem recursos materiais procura-se por lugar muito modesto quase sempre nos cafundós das cidades naquelas ruas horrorosas sem número sem nome e que a gente quando se afasta da cidade acabam as luzes aí a gente vê um ajuntamento de pessoas um ajuntamento de carro deve ser ali nos piores lugares da cidade e isso deprecia o nosso trabalho porque muita gente não tem condição de ir lá o pobrinho que tem dinheiro para ir trabalhar dia a dia agora tem que dispor dinheiro para ir lá longe no centro espírita e como é que volta então não vai então não vai só vai quem tem carro ou quem não tem carro tem que fazer esforço terrível para chegar no centro espírita e depois depender de alguém que lhe dê carona para voltar isso é feito um dia dois dias um mês dois meses mas não dá para ser feito a vida inteira o nosso centro espírita exatamente pela simplicidade dos companheiros deveria ser feito num lugar de maior facilidade de acesso de acesso mas ao lado dessas dificuldades financeiras e econômicas de muitos grupos existe uma interpretação piegas do sentido de humildade o centro espírita tem que ser humilde e aí se leva ele para o fim do mundo isso não é humildade visitei uma casa espírita faz tempo e quando eu cheguei eles tinham construído o prédiozinho bonitinho novinho pequeno e eu vi os fios de energia elétrica tudo de pendurado na parede eu não entendi porque imaginei deve ter havido algum problema e perguntei ao dirigente por que que esses fios estão todos de pendurado feios assim de pendurado fios pretos marrons azuis misturados perigoso inclusive se uma criança puxa um fio daquele pronto que eles eram bem espalhados na parede assim e ele disse não porque o centro espírita tem que ser humilde irmão eu digo mas isso é relaxamento não é humildade se vocês fizeram a parede não custava botar o tubo com fio por dentro porque vocês estão expondo as pessoas a pôr a mão numa ponta dessa porque a caixa estava na parede e ligada por fora eles não fizeram os condutos por dentro da parede eu digo mas quem fez a obra de concreto de tijolos era só pôr o fio por dentro e seria humilde do mesmo jeito há pessoas que confundem humildade com relaxamento aí a gente entra no centro está sujo porque é humilde não é relaxado a gente vai ao banheiro do centro meu Deus dá vontade de desencarnar porque é humilde não é relaxamento porque água e sabão todo mundo pode ter ainda mais um centro espírita que não é feito de uma pessoa só então se misturam muito esses conceitos de humildade com relaxamento a adequação física do centro espírita é importante a gente chegar num lugar para estudar espiritismo que ele esteja limpo dá um outro prazer há lugares em que os confrados não podem pôr condicionador de ar no salão nem ventilador eles põem mas há outros que nem janela tem aí quem é que aguenta estudar espiritismo porque o indivíduo está pai nosso está no céu santificado se abanando não tem jeito não concentra então bom senso para que a gente concentre para que a gente se relaxe tem que haver a condição mínima de conforto um lugar para a gente sentar a gente só relaxa se sentar é muito difícil eu relaxar de pé porque eu estou segurando o corpo para não cair então as condições físicas são importantes para um centro espírita já se vai ter gente ali janelas amplas não vamos ter ventilador não vamos ter condicionador então janelas abram-se as janelas para que se aere o ambiente é muito importante isto e porque no centro espírita vão se reunir pessoas que não sabem quem são são tuberculosos são doentes sem isso sem aquilo André Luiz nos diz então que a caridade não dispensa a higiene é muito importante adequar o centro espírita e sempre que o grupo puder coloque o centro espírita num lugar bom porque todo mundo passa e lê no front espírita centro espírita casa espírita núcleo espírita sociedade espírita mas se for lá no Deus me livre a gente vai entrando na cidade onde é que é o centro espírita não sei não onde é que é o centro não sei porque ninguém sabe aí nós vemos a igreja católica em todos os tempos onde é que ela plantou suas igrejas no melhor ponto da cidade as igrejas evangélicas pode ser na favela mas é na beira da rua a gente não acha igreja evangélica no fundo da casa escondido qualquer lugarzinho pobre que a gente vai é igreja evangélica na beira da rua facilitar as pessoas quem está passando já vê ali a igreja evangélica já veria ali é o centro espírita de modo que às vezes somos nós mesmos que temos preconceito para que eu vá eu não quero que ninguém me veja entrando no centro espírita então eu boto ele num lugar bem escondido esses fenômenos sociopsicológicos da gente são muito complicados até que verifiquemos as razões que nos levam a esconder o centro espírita a ser relaxados com o centro espírita ora o lugar onde a gente vai trabalhar vai viver largas horas da semana o mais básico conforto é necessário há algo que às vezes eu vejo em muitos centros espírita do interior e que é uma tragédia o filtro d'água dentro do salão de palestra porque qualquer pessoa quando vê o pote d'água tem sede o tempo todo e se leva a criança é um tal de levantar e que vai e que vem e levanta a velha levanta a criança levanta o menino enquanto tiver água as pessoas querem levantar para beber água elas não conseguem concentrar então elas derivam elas viajam e o derivativo inicial está ali o pote d'água para a pessoa beber se a gente vai construir a salinha do centro espírita o centro espírita como for pelo amor de Deus não me bota o banheiro sanitário saindo para o salão de palestra porque o companheiro está fazendo a exposição e a descarga está do lado e o dia que falta água nem os guias aguentam ficar no salão de palestra bom senso o espiritismo é doutrina de bom senso então se eu estou lidando com a adequação física do centro espírita bom senso a gente coloca o sanitário os sanitários num lugar onde os barulhos não incomodem a realização do trabalho e se tem um banheiro saindo para o salão toda hora tem um irmãozinho uma irmãzinha que tem com a bexiga solta porque é a indução quando a gente vê tem vontade nós todos somos assim dá sede a gente olha se não tem água em lugar nenhum a gente aguenta mas se tiver ah levanta aí daqui a cinco minutos eu sei de novo a gente levanta é um vício nós ocidentais em geral não temos hábitos de meditação de concentração então nós somos dispersivos e se eu tenho sede toda hora eu não estou prestando atenção na palestra eu estou olhando lá o vaso de água o tubo de água o pote de água a torneira a bico bebedouro o que for então vamos evitar isto se a gente vai construir o centro ou se vai ajustar o centro para que ele não fique assim tão vulnerável isso é coisa de pobreza mental as pessoas que estão ali elas estão por um objetivo ali é o educandário básico então eu não vou criar situações para deseducar as pessoas quando nós estamos na sala de aula na escola na faculdade ninguém levanta toda hora para ir beber água porque não está vendo água a gente vai na hora do recreio bebe toda a água do mundo vai ao banheiro só se for uma necessidade a pessoa está passando mal então tem que levantar para ir ao toalete mas normalmente a gente fica o tempo todo assiste a aula toda a conversa discute e depois nos intervalos a gente vai fazer o que tem que fazer é assim no centro espírita não então existe uma peguice por parte de muitos espíritas não pois é coitadinho tem que ter não tem que ter na casa da gente não é assim se eu estou trabalhando na sala no quarto na cozinha eu não bebo água toda hora eu devia beber bastante água durante o dia mas nem bebo há pessoas assim olha eu não costumo beber água quando está na sua casa porque custa seu dinheiro mas quando está no centro espírita tem que ser de toda hora então nós vamos verificando como nós somos ainda pessoas deseducadas para viver em determinadas circunstâncias é um trabalho que se a direção se os coordenadores não estiverem atentos nunca vai acontecer de reeducar as pessoas são vícios então o centro espírita sempre que possível deve ser num lugar bom da cidade o bairro é pobre mas vamos botar o centro espírita num lugarzinho que todo mundo veja e não vamos esconder o centro espírita ah que o povo vai apedrejar apedreja uma vez duas vezes três vezes a gente põe no jornal a gente anuncia a gente denuncia porque vivemos numa sociedade com liberdade de crença mas é um mundo de espíritos primitivos não esqueçamos aquele que não reza pela minha cartilha é meu inimigo claro isso é coisa de espírito inferior mas nós vivemos num mundo de espíritos inferiores não tenhamos dúvida disso daí então vamos localizar direito o centro espírita vamos valorizar o centro espírita mantê-lo pintado limpinho para que as pessoas que cheguem tenham prazer em chegar em estar ali limpo sem luxo paredes limpas pelo amor de Deus paredes limpas às vezes chegamos em centros espíritas em que o fundador o dirigente sei lá ele resolve escrever um monte de frases pelas paredes dispersa a igreja cristã primitiva não tinha imagens mas os líderes clericais entenderam que para atrair o povo para as igrejas precisava ter alguma coisa e criaram-se as imagens e o povo passava o tempo olhando as imagens diante do altar daquele do altar daquele do altar daquele aqui o centro espírita espírita as paredes desataviadas é para que a gente tem espaço de meditação aí a gente olha para dentro se tem muita coisa muito penduricário muito colorido eu fico olhando para aquilo eu fico me distraindo e as propostas eram de distrair a mentalidade popular o centro espírita é educandário da mente popular então não vamos nem de pendurar quadros pelo salão do centro é o mentor é a fundadora é não sei de que não, no salão não, pelo amor de Deus a gente põe esses quadros na biblioteca na livraria no corredor do centro mas no salão ele é limpo não inchamos a parede de frases pelo amor de Deus não, mas são frases de Kardec pode ser de Kardec Jesus de Deus que dispersa as pessoas ficam lendo as frases ficam olhando as frases e não param para meditar quando a gente entra num lugar limpo a gente para e relaxa se não cria poluição visual eu fico olhando tudo ai, mas aquele São Jorge é tão bonito olha o cavalo dele olha a lança ai, ela tem pedra na ponta tem pedraria é assim que a gente fica ai, gostei daquela imagem Santa Terezinha coisa linda olha aquelas flores a gente fica olhando os detalhes já vi já vi em muito centro espírita que eles põem o quadro de Jesus na entrada do salão as pessoas entram e se persignam o hábito da igreja se tem ali uma imagem de Jesus e ninguém fala nada aí cabe-nos a nós espíritas nos perguntarmos o que é que estamos fazendo de especial foi Jesus que perguntou isso aos discípulos que fazeis de especial para que a gente tem que fundar centro espírita se é para ficar igual a igreja a gente ficava na igreja não precisava esse trabalho todo o centro espírita é educandário então nós temos que trabalhar em prol da educação ah mas vai tirar a imagem o fundador que pô mas o fundador não entendia ele não estudava espiritismo a gente está estudando espiritismo vamos tirar dali não joga fora o quadro não queima não põe num outro espaço que não comprometa as pessoas que chegam não vão ficar achando que nós cultuamos imagens a gente fala o tempo todo que espiritismo não cultua imagens mas de repente a gente tem um monte de imagens e não tiramos por tradição que cabeça que mentalidade temos nós mas não esqueçamos de que tudo isso está nas mãos de quem dirige de quem coordena de quem orienta de quem administra já falamos disso estamos falando misturei a questão da localização física com a adequação física podemos ir para o outro a legalização nosso centro espírita está inserido na sociedade então será importante que ele não seja uma obra clandestina as autoridades do nosso país exigem que esse tipo de obra tenha registro então vamos legalizar os centros espíritas normalmente tem órgãos federativos consultivos do movimento espírita que possam orientar quanto a isso todos os estados do Brasil tem federações estaduais uniões estaduais e que podem prestar assistência nesse particular todas as federações tem seu setor ou departamento jurídico para emprestar aos trabalhadores que queiram fundar suas obras essa orientação essa instrução a respeito da legalização do centro espírita por isso as autoridades exigem que haja uma diretoria um corpo diretivo com atas porque é a representação junto de César a nossa obra social é reconhecida pelas leis da nossa cidade do nosso estado ou do nosso país daí a seriedade com que deveremos dar a César o que é de César o centro espírita vai desenvolver suas tarefas conforme as normativas da doutrina espírita mas tudo aquilo que é tipicamente do mundo a sede os serviços sociais etc estão registrados se nós distribuímos comida se temos lar de criança lar de velho lar de órfão lar de sei o que registra isso nos órgãos competentes nos órgãos de serviço social de assistência social porque amanhã adoece alguém na nossa obra desencarna alguém na nossa obra é uma obra clandestina quem foi que fez isso quem foi que ordenou isto quem foi que liberou isso olha o centro espírita respondendo a um processo terrível porque era uma obra clandestina então se nós interferimos na vida dos outros vamos registrar isto direitinho é muito importante que as casas espíritas estejam legalizadas o centro espírita a creche espírita o hospital espírita o lar de idosos espíritos o velhanato o orfano não importa qualquer obra espírita e isso representará nosso respeito às leis vigentes ali na cidade no estado no país dando a César o que a César pertence mas sem deixar de dar a Deus o que é de Deus depois da legalização no mundo vamos trabalhar a luz do espiritismo de modo meus queridos que quando o doutor Bezerra de Menezes escreveu que o centro espírita é o educandário básico da mente popular vamos fazer o nosso melhor esforço para que esse educandário básico da mente popular cumpra com sua função cumpra com suas funções educar fundamentalmente embasar os indivíduos para que saibamos viver no mundo a tarefa mais complicada da nossa vida não é ir para o mundo espiritual a tarefa mais complicada é viver aqui é estar aqui é nos relacionarmos aqui aqui é que nós olhamos para as pessoas e não sabemos o que elas estão pensando de nós como elas não sabem o que estamos pensando a seu respeito este é um mundo em que não podemos olhar nas caras e descobrir o acelerado o doente mental o criminoso não tem cara no mundo espiritual tem aura tem a vibração que a gente vê que a gente registra mas aqui não quando a criatura tem um pouco mais de sensibilidade diz assim eu me senti mal perto de fulano mas a maioria não sente por isso vai enganada vai embaída vai iludida a terra é esse lugar complicado quando vemos alguém chorando a gente não sabe porque está chorando se é de dor se é de mágoa se é de raiva se é de frustração quando vemos alguém sorrindo a gente não sabe se está sorrindo para nós ou sorrindo de nós se é um tique nervoso o que é a gente não sabe de modo que este é um mundo em que tudo se embaralha daí os espíritos dizerem que a terra é o mundo das ilusões quase sempre aquilo que a gente acha que é aqui é exatamente o que não é a nossa avaliação é que é mal feita por causa das limitações que a reencarnação nos impõe e isso forma o quadro dos permanentemente decepcionados me decepcionei com fulano me decepcionei com espiritismo eu me decepcionei por que que eu me decepcionei porque eu não sabia eu não sabia avaliar eu ignorava e olhava para o fulano já santificava ele e nós latinos que somos muito emotivos muito sensíveis a pessoa passou a mão na gente assim ai está apaixonado por mim a vez estava só tirando a poeira do ombro da gente aqui nós temos isto quando nós saímos dos países latinos a gente não pode tocar nas pessoas vejamos os filmes nos Estados Unidos a primeira coisa que o bandido diz policial não me toque e ai do policial que toque aqui a gente vê a pessoa pela primeira vez ataca beija morde lambe primeira vez depois descobre que o sujeito é sexólatra ai está me perseguindo mas você lambeu lambeu sacudiu a gente fica amigo das pessoas na fila do banco já dá endereço a conta bancária tudo vejamos que é um desequilíbrio eu estava anteontem na fila do correio fui botar uma correspondência fui postar e uma senhora jovem estava à minha frente e eu conversando com um amigo que me visitava ele foi comigo e o balconista do correio que é nosso conhecido perguntou para ela a senhora quer sedex comum ou sedex 10 e ela disse não eu quero sedex 10 porque é para um aniversário da minha sobrinha não sabe ela faz 15 anos mas o pai dela trabalha num lugar ele é muito rico já foi contando a vida da família da filiada só porque o rapaz perguntou se queria sedex 10 ou sedex comum isso só existe aqui ela entregou a vida toda eu já fiquei sabendo quem era o cunhado o padrinho sei lá o que nós somos assim a pessoa pergunta isso a gente conta tudo na fila do banco a gente sabe da vida de todo mundo eu fico escutando as conversas porque isso me serve as palestras as duas senhoras se encontraram na fila eu estou atrás ou na frente estou escutando aí uma conta a vida você não sabe estou com os problemas com meu marido você não sabe já o psicólogo ocasional qualquer pessoa na rua é psicólogo ocasional a gente encontra e já começa a contar os problemas eu encontrei-me com uma senhora que eu conhecia há muito tempo mas não via há muito tempo e como o marido dela estudara comigo e eu perguntei fulano como é que vai por que que eu perguntei eu me odeio ela parou depois a bolsa de compras e digo ai Jesus e eu estava com um horário digo agora desgraçado você puxou essa corda ela contou eu já não havia uns 15 anos ela me contou 20 anos da vida deles até culminar com a história de que há 3 meses o meu amigo sofreu um infarto para ela contar esse infarto há 3 meses ela contou 20 anos da vida quando você esteve lá em casa nosso menino estava nascendo digo é ah você não queira saber depois contou o jardim da infância da criança como é que foi como é que namorou como é que você até contar o infarto do meu colega há 3 meses eu digo agora você aprende passo digo oi e vou embora para o outro responder tim embora porque às vezes as pessoas não sabem nós somos e isso representa uma desestrutura parece comum não é? mas isso é um desequilíbrio quando nós temos essa necessidade de contar a vida toda para os outros que a gente nem conhece isso é uma desestrutura da personalidade carência afetiva é um distúrbio psicológico não precisamos ser herméticos mas nós somos escancarados demais um dia eu estava num supermercado ouvindo uma senhora falar ao celular e me dei conta que era com sua filha olha filha eu estou indo daqui eu estou no mercado daqui eu vou para o banco você sabe quando você é dinheiro de pagamento então eu vou para o banco olha quando seu pai chegar você dá almoço a ele não fica sozinho em casa não diga a ele que se você sair que a chave está debaixo do tapetinho e eu fui ficando com pena dela porque tinha muita gente ali para pagar a conta esperando o caixa eu digo minha senhora se eu fosse um ladrão eu iria acompanhar a senhora eu já sei onde a senhora mora eu já sei que sua filha está sozinha eu já sei que a chave vai ficar debaixo do tapetinho a senhora está dando todo o serviço aos ladrões ah o senhor acha não tenho certeza que para falar ao celular a senhora não precisa falar com essa altura toda e nem essas informações todas eu já sei tudo sobre a vida da senhora fiquei com pena dela mas todos vocês devem conhecer pessoas exatamente assim isso é uma desestrutura isso é uma desarmonia como é que eu falando na rua ao celular eu dou todas as informações que eu estou indo ao banco aí a gente ouve falar vendo a televisão que o velho saiu do banco e teve a saídinha de banco o trombadinha que seguiu mas seguiu por quê? porque esse infeliz falando ao celular entregou o ouro todo a pessoa é deseducada isso é uma deseducação pode ser minha avó minha mãe minha filha é uma deseducação pode ser a gente porque a gente fala alto nós temos um vício ocidental de falar alto e ocidental latino há já visto os italianos os portugueses os brasileiros nós falamos alto entrei num restaurante há duas semanas na Noruega e a brasileira os noruegueses dão aquela olhada assim como é de chegar os índios porque a gente entra num restaurante deles e parece que não tem ninguém e eles estão conversando a vela acesa sobre a mesa eles estão comendo rindo, conversando e a gente não escuta mas entramos num restaurante latino e dependendo do país latino é um alvoroço eles gritam eles cantam parabéns aquela coisa e parece que a gente está no quintal de casa vejamos que é uma cultura gente nós não vamos mudar isto mas no centro espírita sim no centro espírita nós vamos porque ele é o educandário básico da mente popular se a gente consentir aquele alvoroço aquele alarido no local onde a gente faz as nossas tarefas a nossa exposição nós estamos desmentindo o que ensinamos para os outros os espíritos constroem aparelhos fluídicos que a gente já queimou já destruiu já deu pane em todos eles porque quando nós falamos alto a nossa vibração está desajustada é como o nosso carro quando está acelerado a gente pisa nele e ele range é preciso desacelerar um pouco nós vivemos sempre muito acelerados então a gente fala alto e a gente fala rápido e a gente gesticula e a gente quer falar com todo mundo ao mesmo tempo às vezes eu estou atendendo depois da palestra uma pessoa e o outro espírita vem e me pega por trás mas eu estou atendendo ah mas eu quero dar um beijo no senhor eu falei depois primeiro o senhor não perguntou se eu quero que o senhor me dê esse beijo e depois eu estou atendendo a pessoa nós somos muito informais demasiadamente informais isso é tão depreciativo para o nosso progresso os senhores observam que hoje em dia com essa moda do celular ninguém respeita mais ninguém quando eu vejo as pessoas me agarraram fisicamente para fazer foto comigo elas me perguntaram se eu quero fazer e elas fazem e alguém me disse assim o irmão Raul nunca diz não eu digo digo sim eu digo só que quando eu digo ninguém gosta porque nós quanto mais atrasados gostamos de ter direitos e nunca deveres e a gente vai tendo direito que é o direito do outro eu vou pegando para mim como nós vivemos nesse mundo espírita eu digo meu Deus e são os espíritas o que que eu vou esperar do outro que não conhece as coisas que a gente conhece como numa família pai e mãe que norteiam a educação dos rebentos no centro espírita são os dirigentes se pai e mãe não forem devidamente bem formados eles não vão bem formar seus filhos no centro espírita também se os dirigentes não forem devidamente bem estruturados eles não vão estruturar bem o centro espírita mas isso será um assunto para o nosso próximo trabalho vamos aproveitar e fazer o nosso primeiro intervalo são 10 horas e 30 minutos religiosamente vamos lá tomar um cafezinho uma aguinha relaxar um pouco e daqui para frente os nossos falares vão ficando mais distensionados esse começo é para pôr coisas no lugar os pingos nos is e agora vamos começar a relaxar um pouco analisando algumas coisas mais amenas não menos graves mas amenas até já muito obrigado alexis 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 alexis